FLAB 20 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 Ignitei e off. A não sei, estou vendo normal. Flaps. Flaps. Estão por para o fone. Amper. E o damper off. Vamos. Acerta a remetida, por favor. 6,000 feet. Flaps 40. Ok, pô. Vamos ver. Speed check. 1,000 feet. Certinho. Ela tem um slope muito engraçado. É. 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 Dois. É. 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 É um viante de trapézinha É um viante de trapézinha armada Nossa Chegou um pescoço É um viante de trapézinha Neste mais, e muito bom 7 táxi aéreo Vou usar um táxi próximo à direita Deve terá o viante de trapézinha Nossa escuta pela cara da 7 Obrigado senhor